Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Está sempre em qualquer um Está sempre em qualquer um Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer O amor nos faz nascer de novo